Sobre as eleições e as políticas públicas, acho que a principal clivagem que está acontecendo, na verdade já, no discurso dos candidatos e das candidatas, está relacionado a como os candidatos se comportam com relação a essa agenda que veio sendo implementada pelo governo Temer, logo em dezembro de 2016 já se começou com essa agenda a partir da aprovação da Emenda Constitucional 95 e também a Reforma Trabalhista, que faz parte dessa agenda de reformas de cunho neoliberal que tentam dar conta da crise econômica que se instalou no país e de uma verdadeira guinada, que em parte já vinha sendo operada pelo governo Dilma, mas onde ela exatamente não conseguiu sustentação política para implementar mesmo essa agenda de reformas, como a Reforma Previdenciária. Então o que a gente pode perceber é que tem um campo de candidatos, de candidaturas, por exemplo, do Boulos, passando pela candidatura do Lula ou de quem vier substituí-lo e do próprio Ciro Gomes, que tem uma postura mais crítica a essa agenda de reformas e um outro campo, mais à direita, aí a gente pode pegar Bolsonaro, Alckmin, mesmo a Marina Silva e o próprio Álvaro Dias e outras candidaturas nesse campo, que são muito menos críticos a essas reformas, que inclusive sustentam, cujos partidos sustentaram essas reformas no Congresso Nacional e que estão absolutamente alinhados com essa forma de dar conta da crise pela qual nós estamos passando. Então eu acho que é um pouco nessa percepção, e claro, da maneira como o público, como o eleitorado se relaciona com essas reformas, acho que não é à toa que o Temer tem uma popularidade tão baixa, isso também passa por essa visão dessas reformas, e acho que essa é uma das clivagens principais. A segunda está relacionada à questão da segurança pública, me parece. Então acho que tem um discurso muito forte, muito pesado, de um enrijecimento do combate à criminalidade, inclusive com a participação das Forças Armadas em ações de rua, e isso também tem sido defendido por candidatos bem mais à direita, do campo do Bolsonaro, por exemplo, e acho que esse tema tem chamado muita atenção e, de algum modo, a esquerda, a centro-esquerda vai ter que também dar conta dessa questão. E aí E aí E aí Tchau.